Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí, galerinha, saiu mais um monte aqui de itens aqui de esqueleto, galera, beleza? São 10, ó, 1, beleza? Ó, 2, só muda o olho, galera, beleza? Ó, 2 aqui, 3, galera, deixa o like aí pra ajudar nós, beleza? Galera, dá uma força aí, se eu não conseguir, dá uma força aí no canal do Japinha, certo galera? Assim vocês ajudam aí o canal, beleza? Vocês gostam de tantos itens grátis, e eu gosto que vocês dêem o like, porque assim eu vejo que vocês ganharam o item, ficou feliz, beleza? E assim me motiva a tá aqui fazendo mais vídeos, falando, o pessoal tá gostando, eu vou continuar, beleza? Então, galera, dá uma força aí, eu vou tá deixando o link de todos esses esqueletos aqui, beleza? São 10 esqueletos no total, beleza? Galera, só consegui pegar 2, mas isso aqui é fácil, é só carregar a página depois, aqui um tempinho, meio, 1 minuto, 30 segundos, eles vão liberar pra mim. Então, galera, eu vou tá deixando o link dos 10 aí, beleza? Galera, olha aí que eu vou deixar no comentário fixado, beleza? Galerinha, que gostou do vídeo, deixa o like aí, galera, não esquece não, deixa o like pra ajudar nós, deixa o comentário também, ajuda demais, beleza? Galera, então é isso, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!